Vamos ouvir agora o Fiel Boa noite o Chico, aqui quem fala o Fiel Quero deixar um relato Eu tenho uma Lander, ano 2022, está com 15 mil quilômetros E está com um vazamento no motor, no lado direito do motor Aí já fui na autorizada da Yamaha, cheguei lá já fui três vezes Todas as três vezes eles trocaram a junta lá Tudo aí, mandou rodar, e continuou o vazamento Aí hoje eu liguei para o SAC da Yamaha E aí me atenderam, tudo normal né, experimento bom até Aí chego pela ligação, tem uma surpresa da atendente me falar Que a revisão de 5 mil não consta no sistema deles lá E eu fiz tudo, fiz a de mil, de cinco e de dez a de quinze agora E tive essa surpresa aí que não consta no sistema da Yamaha Que foi feita a revisão de 5 mil Essas concessionárias estão aí de brincadeira né Mas ó Fiel, seguinte, isso aí serve até de dica para todo mundo que está assistindo Você que tem uma moto zero, que está na garantia Presta atenção Fiel, isso é muito simples de resolver Se você tiver os carimbos no manual, está tudo certo Está carimbado o manual com a data e o carimbo da concessionária Não tem problema nenhum, você vai mandar, vai tirar foto Vai mandar para o SAC, pede o e-mail do SAC, vai mandar e dizer Está aqui carimbado, atualiza aí o sistema Está aqui, eu tenho carimbo Se não tiver carimbo, porque às vezes acontece Pega a nota fiscal, nota fiscal e apresenta Leva na concessionária, ó Não tem lá no sistema Isso não é uma coisa complicada não Eu estou dando todos os caminhos Se você realmente fez as revisões todas na concessionária Isso é muito simples Então já dei as dicas Então a primeira Mostra o carimbo para o SAC, tira a foto Segunda Se você tem a nota fiscal Vai na concessionária Apresenta a nota fiscal Pede para carimbar Todas as revisões que você fez Pede logo para carimbar de acordo com a data da nota fiscal E aí, em último caso Em último caso, tá Se você fez todas as revisões na concessionária E você não tem nota fiscal E não tem carimbo É seu direito pedir a nota fiscal E pedir o carimbo Porque com certeza Estará no sistema lá da loja Que você fez E que você pagou E aí No caso mais extremo possível Olha, eu estou dando o quarto caso Tipo A concessionária não quer Diz que não tem Não tem como resolver No caso mais extremo Você vai na fatura Do seu cartão de crédito Ou No extrato bancário De onde saiu o seu dinheiro E aí você vai ver lá Da onde saiu E para onde foi Está tudo registrado E aí você tem como comprovar Que você pagou Todas as revisões Isso é simples, tá Não é o fim do mundo Se você realmente fez Você vai ter todo o registro Porque ou você vai ter registro Bancário De que você fez Uma transferência de pagamento Ou no cartão de crédito Basta saber os períodos Que você fez O período que você fez Todas as revisões E aí você tem Essa salvaguarda Então não tem como Você não ter esse direito Da garantia Mantida Isso serve Não somente para o fiel Mas para todos vocês Que estão assistindo Todos vocês Que estão assistindo Ou seja Dei quatro situações Que você pode conseguir Provar Que você fez As revisões Caso você realmente Tenha feito E a montadora Afirme que você não fez Às vezes acontece Tá gente Não é má fé Eu vou aqui Colocar Um bom senso De que em alguns casos Não é má fé É simplesmente Se passou O mecânico foi lá Se passou Está tudo certo Gente Choro para vocês É um absurdo É ruim É ruim mesmo Mas tudo isso É resolvível Facilmente rastreável Ainda mais hoje Com Pix Com cartão de crédito Com extrato bancário Tudo isso é resolve Então Agora Se você não achar Nada disso Amiguinho Se você pagou Com dinheiro vivo E não tem como provar Lascou-se Lascou-se mesmo Aí você vai ter que ver Com a concessão Aí no quinto caso Pagou em dinheiro vivo Não tem de onde Você tirou isso Não tem comprovação De que você fez A transação Para aquela empresa Danou-se Por isso que eu digo Gente Façam sempre Esses pagamentos Através de Pix Bancário Ou cartão de crédito Cartão de crédito É muito bom Porque Eu sei que muitas pessoas Não tem cartão de crédito Mas façam transferência Por Pix Porque está lá registrado Vai mostrar Para onde foi Da onde saiu E para onde foi Então quando acontecer Uma situação dessa Você está lá Tem registro Que você pagou Aquele valor ali Referente Aquele serviço E aí A concessionária Vai ter como rastrear Eu vou tirar Que não foi má fé Entendeu fiel Então busque Lá na concessionária Essa informação Se você tiver nota fiscal Leva Enfim Tudo rastreável Pede para a concessionária Relatar que você fez Essa revisão de 5 mil Para você não perder E só para fechar Essa questão Da Lander Eu tenho percebido Uma baixíssima Qualidade Da Lander De 2020 Até agora Mas é um vídeo Que eu vou fazer Em breve Mais um Relatando Os problemas Da Lander E eu tenho percebido Uma queda Na qualidade Abrupta De 2020 Até agora 2023 A Lander Só tem perdido Qualidade Isso é uma pena Isso é um alerta A Yamaha Brasil Porque é uma moto Excelente Uma moto de excelência Desde que foi lançada E desde 2020 A qualidade tem caído E aí eu vou fazer Um outro vídeo Comentando Então fiel Está aí a dica Entre em contato Com a concessionária Você vai resolver Isso dessas três Dessas quatro formas E é resolvível Tudo com diálogo Com conversa E insista Com o saque Da Yamaha Sobre o seu problema Do motor Do motor Legenda Adriana Zanotto